O estilo futurista é uma marca de Pierre Cardin, mas além das criações à frente de seu tempo, ele ficará marcado por ter levado a alta costura às massas, vendendo peças em lojas de departamento e a preços mais acessíveis. Popularizou também o estilo unisex. Ter feito isso em Paris, na capital da moda, nos anos 50, fez com que alguns estilistas tradicionais o rejeitassem, mas o ajudou a ganhar fama e muito dinheiro. Com uma veia empresarial aguçada, essenciou o logo de sua marca para diversos produtos, como cosméticos, perfumes e canetas. Também comprou restaurantes, um deles o Maximis, em Paris, onde recebeu a repórter Sônia Blotta para uma entrevista em 2018. Eu sempre tive o hábito de trabalhar desde a minha juventude. Muita responsabilidade. Meus negócios cresceram, mas, em todo caso, para mim não é um trabalho, é um prazer. Ele é o mais novo de 11 irmãos. Nascido na Itália, tinha apenas dois anos, quando a família se mudou para a França para fugir do fascismo. Começou a trabalhar como ajudante de Alfaiate aos 14 anos. Mais tarde, se juntou ao time do então desconhecido Christian Dior. Daí, até afundar a própria marca, foi um pulo. E o sucesso foi enorme. O talento de Pierre Cardin logo cruzou o Canal da Mancha, chegou à Inglaterra e fisgou o gosto de uma das bandas mais conhecidas de todos os tempos, em pleno auge. Os ternos dos Beatles tinham a assinatura dele. Nos palcos, em entrevistas ou programas de TV, o estilo de Pierre estava presente. Foi nos anos 60 que o ítalo-francês ganhou fama mundial. Visionário apostou nos mercados chinês, japonês e russo, numa época em que esses países não eram alvos da moda do Ocidente. Nunca abandonou o trabalho duro e a criatividade. Continuou produzindo até pouco antes de falecer, aos 98 anos. A causa da morte não foi revelada.